Deixe seu like para ajudar no vídeo, porque eu tenho certeza que essas dicas aqui vocês vão adorar. Tudo muito simples, com as próprias coisas do meu filho, para mostrar que é possível vocês fazerem uma festa bem legal na casa de vocês. É hora, é hora, é hora, é hora. Rá, si, bu, Miguel, Miguel, Miguel. É só para a velhinha. Não esquece do pedido. Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você está aqui de paraquedas, porque está pesquisando aí uma festa minimalista, econômica, bonita, em casa, sem aglomeração nessa pandemia de dinossauros, se está no lugar certo, esse vídeo vai ser bem legal. Se você está aqui porque já acompanha a gente, já acompanha a nossa família, já é inscrito no canal, deixe seu comentário aqui abaixo, deixe seu like no vídeo, que ajuda bastante a gente. E acompanhe a gente no Instagram também, tá bom? Porque por lá você sabe bem de tudo em tempo real. Hoje é dia 15 de janeiro de 2021. É aniversário do meu filho. Ele está completando sete aninhos. E não estão sendo as coisas do jeito que eu gostaria, porque eu gostaria de fazer uma festa para ele, junto com as pessoas que fazem parte da vida dele. Mas, como a gente ainda não tem a vacina, como esse vírus ainda está se proliferando, a gente vai fazer a nossa parte de não gerar aglomeração. Então, eu pensei em uma maneira de não passar em branco o aniversário dele, fazer um café da manhã surpresa. E após o café da manhã, a gente vai fazer um passeio super legal em um drive-in, tipo drive-in. A gente vai estar dentro do carro, super seguros, no Juraxi Safari. E assim, vão ser só nós três e após o passeio, mas eu garanto que vai ser um aniversário inesquecível. Pelo menos eu quero que seja. Enfim, é isso, gente. Beijos. Acompanhe o vlog. Na reforma da cozinha, só faltou essa parte aqui para mexer. E essa mesa, a princípio, não ia ficar aqui, mas acabou ficando. Eu acho que foi por esse objetivo, né? Para a gente poder fazer de uma maneira confortável o aniversário do Miguelzinho em casa. Então, a gente vai contar parabéns lá na sala, tirar foto lá na sala, fazer vídeo lá na sala. Mas a gente vai comer de verdade aqui. Eu já vou mostrar as coisas que o papai comprou. Eu tenho achocolatado. Requeijão. E iogurte. Que só ele e o papai vão tomar. Queijo minas. Queijo prata. Presunto. Gente, três suquinhos assim, ó. Para a gente. Mas talvez eu faça na jarra. Tá vendo que tá tudo dois, três? Porque somos só nós três, né, gente? Mas quem aí vai tirar a ideia desse vídeo para fazer uma festa, você faz de acordo com a quantidade de convidados, tá? Gente, agora são seis e meia da manhã. Papai foi buscar um bolo. Ai, meu Deus. Meu blusão tá ao contrário. Meu blusão tá ao contrário. Foda-se, vai ficar assim. Vai ficar assim mesmo. Eu deixei as coisas mais ou menos organizadas aqui. De um jeito que ele não desconfiasse caso ele acordasse. Que ele sempre acorda para fazer xixi nessas coisas bem cedinho. E depois ele volta a dormir tranquilo. É... Eu vou falar baixo o tempo todo nesse vlog. Para eu não acordar ele. Porque é o café da manhã surpresa. Esperar que o papai chegar para arrumar a mesa junto comigo. E vou continuar gravando para vocês. Aqui estão as coisas que eu vou usar. Já vou começar a arrumar a mesa, galera. O papai tá demorando demais. Tô com medo. O papai tá demorando demais. O papai tá demorando demais. Então eu peguei esses aqui, ó. E minha mãe deu uma coleção. Eles ficam iluminados no escuro. Que eu achei mais... Assim... Minimalista, né? Pequenininho. Não achei tão bruto. Quanto tipo esse, por exemplo. Ou esse aqui, ó. Que abre até a boca. Ó. Assim. Ele gosta, mas são desses. Né? Esse aqui. Olha. Mas tão feio esses bichos. Mas enfim. Se vocês tiverem outras opções aí de dinossauro, não precisa fazer exatamente igual eu fiz, tá, gente? É só uma ideia. Dinossauros escolhidos. Foram esses. Ó. Esses aqui. E alguns, assim, mais do estilo que ele gosta. Mas aí eu peguei só os pequenos. Pra não ficar nada exagerado. Aí eu peguei esses quatro. Ó. Esse aqui. E esse aqui. E ainda tem isso aqui? Ó. Gente, meus cowboy. Então. Cadê as lousas redondas? Papai agora tá ajudando. Aqui nessa taça eu vou colocar confete. Porque não vai ter docinho. Vamos tentar assim. Será que tá doitinho? Esses dois no meio. Nossa. Cadê a outra? Acho que tá aqui. Gente, ontem a gente pré-montou a mesa, ó. E aqui estão as fotos. A gente guardou no celular. Pra gente não esquecer como é que ficaria. Eu acertei a maioria das coisas. Mas isso aqui. E onde iam ficar esses eu errei. Então fica a dica aí. Se vocês forem montar a mesa. Gostou de um estilo? Tira a foto. Porque depois a gente esquece. E aí pode dar ruim. Tá? Vou continuar aqui a montagem. Aqui eu tô pensando em colocar. Um varalzinho de papel crepom. Bem simples. Ou isso aqui. Que é um varal com o nome dele. Com as. Coisinhas assim de dinossauro. Deixa eu botar aqui. Ó. Tá vendo? Acho que vai ser essa a decoração. Se mudar. Eu volto aqui com vocês. Tá bom? A princípio é isso. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Deixa o seu like pra ajudar no vídeo. Porque eu tenho certeza que essas dicas aqui vocês vão adorar. Tudo muito simples com as próprias coisas do meu filho. Pra mostrar que é possível vocês fazerem uma festa bem legal na casa de vocês. Eu acho que eu vou tirar isso aqui daqui. E colocar a jarra de suco aqui. Ó. Essa é a jarra de suco. Acho que eu vou colocar aqui. Pertinho das coisas. Gente. Olha a delicadeza do topper do Miguel. Vou deixar a foto que eu me esperei aqui do lado. Mas olha isso. Que coisa mais linda esse trabalho. É da Artizy. E ela também fez os personalizados da festa dos dragões de Miguel. Que eu vou deixar o link aí na descrição. Pra vocês verem os detalhes da outra festa. E também tem fotos no meu Instagram. Mas olha isso. Que coisa mais linda. Tô apaixonada. Gente. Tô olhando assim. Tá tudo tão bonitinho. Tô tão incrível. Tô tão simples. Mas tão bonito, sabe? Dá pra ver que tem amor e cuidado em cada pedacinho de coisa que tá ali, sabe? Do pão bisnaguinha pra tomar café ao bolo. De dinossauro ao tope. A foto. Eu tô apaixonada. E tô ansiosa. Quero que ele goste muito. Olha, gente. O papai vai mostrar o bolo pra vocês. Acho que tem que tirar o negócio de baixo, amor. Pra ficar só o bolo. Não tem problema sujar isso aqui de bolo, não. Ó. Realidade, gente. Vai, ó. Comendo antes da criança. Esse bolo tá muito bom. Gente, o bolo tá aí. Olha. Bem pequenininho. Mas preste atenção nisso aqui. Olha. Tem leitinho aí. E aí. Doce de leite. Chocolate. Brigadeiro. Olha que gracinha. Aí vocês vão ver como o bolo com o tope vai fazer toda a diferença nesse rolê. Devagar, devagar, devagar. Mãe, é um bicho que precisa ser estudado, né, minha gente? Eu achei que aqui ia ficar muito exagero. Os alvinhos e as patinhas. Aí eu coloquei aqui. E ficou lindo. Gente, eu tava achando que eu sabia fazer alguma coisa na cozinha, né? Mostrando só coisa pra você. Mas agora isso aqui é a diferença. O papai chegou e me humilhou, né, papai? O papai trabalha na cozinha. Se assiste mesmo. Já tá acostumada a montar um monte de pratos. Olha a possibilidade. Vou fazer isso. Vai ficar parecendo uma rolha de poço, amor. Olha pra mim. Gente, o pai do meu filho arrada, ela arrada. Olha isso. Sabe quando que eu consegui fazer isso aqui? Nunca. Gente, olha como é que tá ficando. Vai entrar o morango aqui. E a gente decidiu colocar assim inteiro mesmo. Ó. Vai ficar bem destacado. Cadê o queijo? Vou botar o queijo aqui. Olha, eu acho que vai ficar legal o queijo aqui. Porque o confete já vem aqui dentro. O que você acha? Amor, vai me ajudando aí. A gente vai colocar algumas uvinhas aqui também. O pai fazendo as coisas, a delicadeza. Amor. Vai, amor. Coloca o queijo agora. Agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Papai foi acordar ele Papai foi acordar ele Tô aqui nervosa 27 anos Não aguento, eu troquei de roupa Porque a gente tem que fazer assim Pegar a barca e ir embora Pode abrir Parabéns Gostou, cara? Gostei! Tá com sono ainda? Tô E aí, o que você achou do seu bolo? Adorei! E o seu café? Gostou? Sim! Vai ali atrás pra mamãe ver você com o bolo Já tá grandão, nem precisa de mesa, cara! Dá um sorrisão, filho! Olha, a gente tem outra surpresa pra você Hoje é seu aniversário, certo? E aonde que você queria ir? Não, mas é onde você queria muito ir Que você pediu e a mamãe disse que não tinha dinheiro Não pode jurar Sabe onde é que a gente vai hoje? Sabe onde é que a gente vai? No Juraxi Safari É seu presente Gostou?